E fala galera do Youtube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, malandrão, e hoje rapaz, estou aqui novamente com o nosso Volt aqui, turbinado gente, e atenção, olha só ali o título galera, estante, 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 venha com o Lipão fazer esse estante, vem comigo galera, porque hoje vai ser um vídeo, hoje é uma corrida épica, eu acho, pelo menos na miniatura gente, estava um subidão sem fim, um estante, nossa velho mano, olha aquilo atrás de mim ali mano, é um subidão ó, pica neném, beleza, então galera, eu quero ver quem é malandrão, pra antes de começar a corrida já, deixar aqui embaixo um super like, porque eu vou pisar fundo, adeus, Nossa senhora, fui certinho, se acredita meu, que eu fui certinho galera, e só falei assim pra eles, adeus, meu Deus gente, olha só aquela subida manos, que bagulho do, nossa galera, é a rampa mais infinita de Volt aqui, sem dúvida alguma, Eu tô fazendo bastante essas rampas gigantes, que eu gosto demais gente, me lembra bastante as corridas das antigas que eu fazia, e eu tava fazendo muito com aquele carro de pera-quedas, essas subidas, Mamma mia, olha isso daqui rapaziada, olha isso daqui rapaziada, segura filhão, nossa velho que, não vai subir, Eu só digo uma coisa pra vocês galera, essa rampa aqui, é uma cilada gente, é a rampinha troll, do Volt aqui, se acredita mano, quem confia em mim, quem concorda com o que eu falei gente, comenta aqui embaixo, a rampinha troll, velho, que que foi isso meus amigos? Ó, eu subo aqui ó, nossa, vocês tão vendo que eu tô patinando né mano, cê é louco que eu usam, agora eu venho ali ó, pego, nossa senhora, aqui o nitro é essencial, onde que eu estou mano, eu não tô vendo nada aqui não gente, eu só digo uma coisa pra vocês, Tentei encaixar na rampa gente, mas não consegui, que loucura, loucura, loucura velho, é tão inclinado o bagulho, que a gente não consegue, não consegue né Moisés? Calma, eu tô indo muito rápido, eu tô indo muito rápido, onde eu não devo ir, calma gente ó, nossa é mega inclinado véi, que negócios, beleza, beleza tiozão, calma, 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 passo aqui, passo aqui, de boa, de boa, de boinha, de bolão, Venha com o limpão, fazer esse rampão, só vamos lá então, a gente pegar aqui o nitro e, adeus, nossa gente, vai ser um loop, deu pra todo mundo ver que aqui tem um loop, nossa, e o bom que não tem, mano, o bom nada, o ruim que não tem nitro aqui gente, aquelas plataformas que, nossa velho, é de ponta cabeça, Nossa, nossa, velho, é um slide, é quase como se fosse um slide né, aqui eu tive que controlar novamente o nosso Volt aqui, galera, entrando no tubo de ponta cabeça, Celo que eu te usou, vocês, agora vocês conseguem ver como que é essencial, o, esse foguete galera, do Volt aqui, se não tivesse esse foguete, E ia ser impossível eu passar daqueles obstáculos gente, porque eu não consigo pegar velocidade o suficiente, é muito gigante galera, olha isso, é longo, é gigante e é intenso né, é insane, é insane rapaziada, adeus, tem mais uma volta depois dessa, E eu vou fazer de tudo galera, pra conseguir chegar em first, e galera, hoje vai ser só o mega rampão aqui, que eu gosto demais, e se vocês querem ver mais dessas rampas gigantes, comenta aqui embaixo pra eu saber, certo? Nossa, nossa Berg, olha a velocidade do moço, olha a velocidade do moço, nossa senhora, você acredita meu, você acredita meu, nossa senhora bicho, aqui é tenso ó, cai em cima do checkpoint, Vamos ver se eu consigo chegar na primeira posição ainda, gente, eu acredito que eu vou chegar em first ainda, calma aqui, calma aqui, calma, calma lá, calma lá, calma cá, eu vou ativar aqui o turbinho, porque eu sou daqueles, Nossa velho, o slowdome trolou de novo, a corrida tá top galera, tá toperson, tá toperson demais, Mas também, né, a gente tá caindo em alguma cilada, Aê mané, aqui não vai dar o que? O negócio é ativar aqui o nitro no momento certo, gente, só vamos rapaziada, só vamos, vamos que vamos que vamos que vamos, olha o Paulinho, rapaz, olha o Paulinho, Nossa velho, eu pensei que eu ia sair da rampa, calma, Ah, me ajude aí irmão, gente, essa rampa tá muito troll, velho, eu tenho que ativar esse nitro aqui o tempo todo, esta merda, Por que não tem plataforma que carrega o nitro, gente? Pô, tá faltando isso, hein, mané, uma plataforma que carregue o nosso nitro, gente, é isso que tá faltando, ó, Aqui eu chego a ficar de ponta cabeça, e o meu volt aqui, ó, chega a sair da pista, velho, Nofa, meu, olha o girinho, ó, adeus, aqui eu tiro ao alvo, na verdade é a mega rampa, e eu tiro ao alvo no túnel, Se eu acredito, ó, meu, eu convidei 10 pessoas pra jogarem aqui hoje comigo, só que eu acho que um brother acabou caindo, E eu pensava que o modo contato ia ser, não ia, tipo, ia prejudicar bastante a gente hoje, saca? E eu não tive nenhum problema, na verdade eu não bati em nenhum jogador, gente, eu explodi no mapa antes, E eu não consegui passar ninguém, velho, Madre mia, hoje eu não estou com sorte, galera, eu acho muito top o visual, velho, Essa, mano, olha o tamanho do bagulho aqui, mano, ó, ó, sério, o botilzão, rampa gigante, Pisa, Alex, modinho turbo, ativar, ativando o turbo aqui, gente, a mil, aqui é preciso, hein, ativando o turbo, Vou ativar o turbo aqui de novo, ó, porque senão eu não consigo passar não, gente, Nossa, é tão inclinado, olha isso, que eu volto pra trás, gente, Nossa senhora, olha só, gente, mais alto do que o, eu acho que é do mesmo nível do, Do Mount Chiliad, é, é o mesmo nível, gente, ó, do Mount Chiliad, Que louco, nossa, tem algumas pessoas que estão, estão hardcore, né, meu, Estão voando todas, nossa, empinei, mano, Empinei, mano, Se é louco, eu vou passar de first, galera, eu vou passar de first e vou chegar em quinto, Porque senão eu não me chamo, li, 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 limpão, Olha o Paulinho, olha o Paulinho, mané, Eu vou ativar aqui o turbo, gente, pra eu pegar alta velocidade, Ativo o turbinho de novo, Paulinho, sai da minha cola aí, mané, Tô cheio de negocinho, né, Paulinho? Ó o Paulinho ali, ó, Eu dou aquela viradinha aqui que ele não sabe fazer, ó, Dá aquela viradinha nice, ó, já chego aqui, ó, bustando, Olha o X1, galera, quem será que vence? Paulinho ou Lipão? Eu acho que eu, né, gente, nossa, Paulinho me ferrou, mano, Paulinho sujo, Paulinho sujo, Galera, Eu tava assim, ó, Um fininho do Paulinho, O que aconteceu? Ele ativou o foguete, E vocês sabem que sempre quando a gente ativa o foguete, E tem alguma coisa atrás, né, Desse foguete, A gente acaba, é, Tipo, voltando, Então ele acabou ativando o foguete, Galera, já que eu tava bem na cola dele, E o que aconteceu? Com a força do foguete dele, eu voltei, E aí, Mas não tem problema não, Paulinho, Eu deixo, hoje eu deixo, Mas amanhã não, Beleza, gang? Então, um salve pra todo mundo que jogou comigo, Sintam-se aí, Todos abraçados, E quem gostou hoje do subidão diferenciado, Essa subida tava tão intensa, Que a gente chegava, ó, A voltar, gente, Cê é louco, tiozão, Então, quem curtiu, Já deixa aqui embaixo um super like, Pra fortalecer, Que é nóis, Se alguém favoritem o vídeo, E, Bara geral, Se inscrevendo aqui embaixo no canal, Botãozinho vermelho, hein, Inscreva-se, E não perca nenhum vídeo, Certo? Um abração do mano, Lipão, Até a próxima, E fui!